Empréstimo consignado auxílio Brasil e empréstimo consignado para aposentados. No vídeo de hoje eu quero trazer as últimas novidades sobre as mudanças no empréstimo consignado. Afinal, é muita gente que está precisando de dinheiro e quer saber algumas respostas. Já pode pegar esse dinheiro? Qual o limite de idade? Então vou responder aqui algumas perguntas que eu recebi aqui sobre o empréstimo consignado para aposentados, o empréstimo do INSS e o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então acompanhe esse vídeo até o final para você saber os detalhes e eu vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui. As perguntas são qual o melhor banco para fazer o empréstimo para aposentado? Qual o valor máximo de empréstimo para aposentados? Qual a idade máxima para se fazer um empréstimo consignado? Como fazer um empréstimo para aposentado? Essa parte do vídeo vai responder sobre o empréstimo para aposentados e do Auxílio Brasil eu vou responder algumas perguntas assim. Tem como fazer empréstimo pelo Auxílio Brasil? Quando vai liberar o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil e quem tem direito ao Auxílio Brasil? Eu vou explicar tudo nesse vídeo para vocês e esse vídeo começa agora. A primeira pergunta desse vídeo é qual é o melhor banco para fazer o empréstimo para aposentado? Você já seguidamente deve ter feito essa pergunta aí onde é que eu consigo o melhor empréstimo para aposentado? Depois eu vou disponibilizar para vocês, vai ficar aparecendo aqui na tela também uma opção excelente para você chamar no WhatsApp, porque você deve estar acostumado a fazer sempre no mesmo banco que você recebe e o aposentado pode escapar dessas garras aí para conseguir o melhor empréstimo consignado nas melhores empresas de crédito consignado do Brasil. É claro que eu vou recomendar a Jun Financeira que pode pedir nesse aqui o empréstimo para aposentado, é a melhor condição para aposentado e pensionista do INSS. Muitas pessoas fazem sempre no mesmo banco e acabam fechando as janelas da oportunidade. Então, você vai ter acesso aqui ao melhor banco de empréstimo consignado, a melhor empresa de crédito consignado, que é a Jun Financeira. E a segunda pergunta aqui, qual é o valor máximo de empréstimo para aposentados? A Jun Financeira já emprestou mais de R$100 mil, tanto para aposentado, para que recebe o salário máximo da Previdência Social, aí vai depender. Qual o valor máximo de empréstimo para aposentados? Depende do valor que você recebe hoje. Para você ter uma ideia aí, hoje, um aposentado que recebe um salário mínimo, ele pode comprometer 40% da sua renda. 35% de empréstimo consignado, mais 5% do cartão de crédito. Para você saber o valor que você tem hoje, depende se você é recém-aposentado ou recém-pensionista, você vai poder chamar nesse WhatsApp, você vai ter todas as suas respostas respondidas com a maestria que você quer. Ou seja, a Jun Financeira tem especialistas que trazem os melhores valores de empréstimo consignado para você e você vai saber os valores aqui cotando nesse WhatsApp também. Qual a idade máxima para se fazer um empréstimo consignado? Na questão do aposentado ou do pensionista, começa a se limitar em 74 anos de idade. Mas significa que se você tem mais do que 74 anos de idade, você não consegue mais? Não. Até 74 anos de idade, a liberação do empréstimo consignado, ela é de forma mais fácil, mais rápida e mais prática. Porque o banco sabe, você sabe que inclusive quando se começa a ficar ainda mais velho, aumenta a chance de acabar falecendo. Então os bancos, quando passa dos 74 anos de idade, diminui o prazo que você pode fazer o seu empréstimo consignado e também diminui o valor que você pode retirar do empréstimo consignado. Da mesma forma, o refinanciamento, que é a renovação dos seus empréstimos consignados quando passa dos 74 anos dificulta. Agora, o limite máximo de idade nas financeiras até 79 anos, que já consegue só fazer até em 12 vezes e um valor bem pequeno. Quando chega em 80 anos, só consegue fazer no banco e ainda alguém tem que assinar de avalista. Ok? Se você tiver com alguma dúvida durante esse vídeo, eu queria que você deixasse o comentário aqui. Eu vou chegar também aqui em algumas informações que são importantes. Sobre o empréstimo do Auxílio Brasil. Se você gostou desse vídeo até agora, aperta o botão do like ou deixa a sua pergunta. Tem como fazer empréstimo pelo Auxílio Brasil? Essa é uma pergunta que mais eu tenho recebido aqui. Então é a seguinte. Quem recebe o Auxílio Brasil também pode solicitar o empréstimo, mas de acordo com a Caixa, é necessário realizar a atualização cadastral no aplicativo Caixa Tem. Mas vale destacar que, mesmo sem um emprego formal, como modalidade de empréstimo é para o empreendedor. É preciso informar qual é a ocupação e o rendimento. E olha só. Essa resposta aqui, as pessoas estão perguntando, vai poder fazer na sua financeira? João Financeira vai fazer pelo Auxílio Brasil? A primeira coisa, a primeira resposta sobre o Auxílio Brasil, as empresas financeiras não vão conseguir nesse primeiro instante. Primeiro, está valendo só pelo aplicativo do Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal. E ainda, quando vai liberar o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil? Então é importante que você saiba isso e que fique claro. Até o momento, nem tem previsão exata para ser liberado o empréstimo consignado. Mas as pessoas estão perguntando assim, qual é o prazo, qual é o valor que vai ser liberado disso? Como é que funciona? O prazo para pagamento do Auxílio Brasil vai ser até em 48 meses. E os beneficiários poderão usar até 40% da parcela mensal do Auxílio Brasil para pagar essa operação de crédito. E desse percentual, 35% poderá ser usado para pagar as parcelas do empréstimo e 5% para a fatura do cartão de crédito. Então vai ser da mesma modalidade que o aposentado e o pensionista. Então logo vai sair isso, talvez não tenha dinheiro para todo mundo, então vai ser importante você se inscrever nesse canal, porque quando sair o empréstimo do Auxílio Brasil ou quando tiver novidades sobre esse tema, eu vou falar tudo para você. Eu vou deixar um outros vídeos aqui em cima para você continuar assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado. Tchau. 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 Tchau.